Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 americana, né, e não cabe pra série B também então, pro Cruzeiro é ótimo aí uma fila americana, eu acho que já é muito bom vamos ver o que o time vai conseguir na próxima temporada porque, claro, a gente já tá pensando no ano que vem mas tem muita coisa ainda nesse ano pra resolver tem jogos ainda pro Cruzeiro jogar e tentar vencer aí pra ficar mais perto desse acesso. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixem nos comentários a sua opinião. Então galera mas antes de continuarmos aqui, eu quero dar um recado rápido pra vocês como todo mundo sabe, o Xbet é o parceiro aqui do canal, né, melhor site de apostas do mundo melhores odds, pagamento rápido, seguro, via Pix, etc, beleza? Eu utilizo o Xbet pra apostar então, tipo, por isso que eu recomendo pra vocês beleza? E assim, galera, vamos fazer uma apostinha aqui, né, só pra gente não ficar aí avoado, né, eu tava vendo esse jogo aqui do Hamburgo e do Hans Rostock, né, na segunda divisão aí da Bundesliga, o Hamburgo tá detonando no jogo, tem mais finalização, mais poste de bola e etc então eu vou colocar uma grana aqui no Hamburgo. Eu tenho 10 reais aqui pra apostar, mano, e eu vou colocar aqui vai aparecer aqui do meu lado, aqui, ó, né o dinheiro aqui, eu vou colocar uns 5 reais metade do meu dinheiro, se eu ganhar, ó, eu já, tipo quase recupero o dinheiro que eu coloquei todo no site, né, e aí, beleza vou fazer a aposta, né, e já era, mano beleza? Ó, galera, o comentário tá aí no link fixado, aqui apareceu já pra mim a minha aposta, beleza, apostei com 1,77 odds, tava maior, né, e eu demorei um pouquinho, mas tá valendo, né comentário fixado, né, link aí no comentário também, utilize o nosso cupom Cabuloso pra você ganhar desconto aí, beleza e bora pro vídeo. Então, galera, vamos falar aí sobre o Cruzeiro, porque o ano de 2023 já começou pro Cabuloso, pelo menos pra Ronaldo, Paulo André, Gabriel Lima e Pessoalano e companhia, e a pressa tem explicação, porque apesar de ainda estarmos em agosto de 2022, a Raposa já se garantiu na elite do futebol nacional do próximo ano, e a avaliação interna é de que o elenco precisará de uma grande reformulação com o objetivo de equipará-lo aos da Série A. E é aí que mora o problema, porque como fazer do Cruzeiro um elenco bem melhor, com receitas ainda pequenas e sem ajuda de dopings financeiros como mecenas ou investimentos sem respaldo bancário? Porque, ao menos a Raposa já tem seus cenários bem definidos, o objetivo é terminar o Brasileirão dentre os três primeiros e chegar às oitavas final da Copa do Brasil, tudo isso aí, né, com um acréscimo de 100% das receitas do time, né, ou seja, o clube ele terá o dobro pra gastar em relação a 2022. São esperados 100 milhões em direitos de transmissão, 41 milhões com vendas de atletas, 33 milhões com patrocínios, quase 40 milhões com sócios, torcedores e 10 milhões com marketing digital, licenciamentos e afins. Parece muito, mas só parece, porque numa conta rápida, se o Cruzeiro gastar 3 milhões por mês de Fora Salarial em 2022 e terá o dobro de receitas pra 2023, estima-se um elenco custando algo na casa dos 6 milhões de reais. John Textor acaba de anunciar que a Fora Salarial do Botafogo, após 10 reforços da janela de julho e agosto, ultrapassou os 12 milhões de reais. O Grêmio, que é o rival do Cruzeiro na Série B hoje, já tem um custo mensal de 11 milhões de reais. Já o Vasco será turbinado pela 777, assim como o Bahia, em relação ao Grupo City. Isso sem falar nos 30 milhões de Folha do Flamengo, 20 milhões do Palmeiras, Corinthians e Atlético, 15 milhões de São Paulo e 12,5 milhões do Internacional. Ou seja, com uma folha de 6 milhões por mês, o Cruzeiro vai figurar entre os 5 times mais baratos da Elite Nacional e o índice de acerto das contratações precisará continuar bem alto, como em 2022, sob risco de atrapalhar o plano do fenômeno de continuar crescendo para atingir o hábito competitivo e financeiro em 2026. Mas claro assim, galera, a gente tem que lembrar também que, por exemplo, no ano que vem o Cruzeiro deve fazer uma contratação de Pios, como presente até do próprio Pedro Lourenço. Então, isso aí não conta ali no meio do orçamento, porque não é o Cruzeiro que vai pagar. Mas claro, o Cruzeiro teria uma das folhas mais baratas se ele manter essa ideia, o que deve acontecer mesmo, até porque no ano que vem, assim, vai ser diferente as coisas, né? Então, vamos aguardar, o time já começa o planejamento aí, claro que ninguém lá dentro fala, ah, já subiu e etc, mas tá bem próximo, então o Cruzeiro já começa a pensar nessas coisas, não mapear nomes ainda, né? Claro, tipo, quem mapeia nomes ali é o setor de análise, de mercado e etc, eles já estão mapeando nomes desde sempre, esse é o trabalho deles, né? Mas claro, a parte da comissão técnica e diretoria estão ainda focados nessa temporada, né? E fazer o Cruzeiro voltar à primeira divisão. Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!